O que é o SBT? Uma reportagem exclusiva que vai mostrar que o ex-governador Antony Garotinho foi notificado para prestar, para servir como testemunha de acusação diante do promotor Rafael Manhães, Leandro Manhães. O promotor Leandro Manhães, só para que a gente possa fazer com que o nosso telespectador entenda, ele foi o promotor que pediu a acusação, que pediu a prisão de Antony Garotinho, que faz as acusações contra Antony Garotinho, naquele caso específico da Prefeitura de Campos, quando, na época da campanha, a Prefeitura, o doutor Chicão Garotinho teria sido acusado de favorecimento, de compra de votos, de usar o projeto Chequinho Cidadão, a favor do doutor Chicão, no sentido de comprar votos para que o doutor Chicão pudesse ter sido eleito. O promotor, o promotor Manhães, esse promotor, fez o pedido, fez o deferimento pedindo a acusação à prisão de Antony Garotinho. Só que, para ficar bem mais claro, ele está sendo investigado pelo Ministério Público. 49 dias depois desta investigação, ele fez esse pedido, o pedido da prisão de Garotinho. O detalhe é o seguinte, o documento que nós temos, que nós obtivemos com exclusividade, nos mostra que, no dia 25 de maio, o Ministério Público começou a fazer uma ampla investigação em cima deste promotor. E, no dia 14 de julho, 49 dias, portanto, depois, Garotinho, através desse promotor, foi acusado, por esse mesmíssimo promotor, de envolvimento em crimes eleitorais. Para esclarecer tudo isso conosco aqui, vamos desmembrar esse assunto, vamos levar esse tema, essa pauta mais adiante, numa matéria exclusiva, que nós estaremos trazendo dentro da nossa programação, está o Antony Garotinho, para nos explicar exatamente o que se trata, né? Ou seja, o promotor que lhe fez as acusações está envolvido também em questões das quais desvio de atribuições, uma série de crimes, crimes dos quais também você, através dessa notificação do Ministério Público, vai levar aos desembargadores, aos juízes. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos os que estão assistindo o programa. Na verdade, toda esta operação, o chequinho, é uma vingança de dois grupos. Um grupo, do qual faz parte o promotor, Leandro Manhães, o juiz, Ralf Manhães, e o delegado, Paulo Cassiano. O motivo deles, eles participavam da administração da Santa Casa de Misericórdia, o promotor pediu para afastar a diretoria da Santa Casa, o juiz, esse mesmo juiz, autorizou o afastamento e nomeou o pai do delegado. E, a partir daí, eles começaram a entrar com ações na Justiça e queriam tomar dinheiro da Prefeitura. Num primeiro momento, tomaram 10 milhões, a prefeita veio ao Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Justiça mandou devolver. Depois, tomou mais 9 milhões e meio. Novamente, o presidente do Tribunal de Justiça mandou devolver. E uma série de outras irregularidades que estão todas dentro desse procedimento de investigação criminal. É uma PIC, né? É um procedimento de investigação criminal com base nessas denúncias e em outras denúncias até mais graves que essa. Bom, só que este é um grupo. Este é um grupo. Essa história começa no ano de 2015, com esse grupo. Só que, em 2016, em agosto de 2016, próximo do período eleitoral, eu sou procurado por um intermediário do desembargador e ex-presidente do Terrielso Luiz Sveiter, dizendo o seguinte, olha, você está propenso a denunciar o Sveiter nesse esquema da quadrilha de Cabral. Que é bom deixar claro que, no ano de 2012, eu protocolei junto à Procuradoria-Geral da República uma denúncia que envolvia Sérgio Cabral, preso, o Hudson Braga, preso, o Wilson Carlos, preso, Carlos Emanuel Miranda, Avestruz, preso, o Bizerra, preso, Sérgio, todos presos. Muito bem. Então, eu vou e faço a denúncia agora, no dia 4 de dezembro de 2016, incluindo nesta denúncia o senhor Luiz Sveiter, o superfaturamento da obra do prédio, da lâmina do Tribunal de Contas. Para minha surpresa, faço isso do dia 4, 11 dias depois, a minha casa é invadida pela Polícia Federal por decisão de um juiz estadual, né, por determinação do tribunal local. Bom, então a verdade é essa, o pedido de condenação diante do garotinho pode ser anulado. Isabelle. Valeu, Fabinho Barreto, pelas informações. Obrigado.